Senhor deputado que preside a sessão e autor do projeto, nosso colega André Siciliano, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero, antes de entrar na discussão do projeto, fazer três preliminares aqui. A primeira preliminar é que eu me lembro, deputado André Siciliano, quando a bancada do PT eleita em 2014 se reuniu antes de começar a legislatura para discutir nossa participação em comissões permanentes aqui da casa, não sei se a vossa excelência se lembra dessa primeira reunião, quando estávamos discutindo as possibilidades que tinham sido colocadas para nós sobre comissões permanentes, vossa excelência me alertou querendo me ajudar quando eu tinha me colocado à disposição para presidir a comissão de economia e indústria de comércio, vossa excelência me alertou, insisto, querendo me ajudar, olha, isso é uma comissão muito trabalhosa, passam por ela muitos projetos, vai ser preciso se dedicar a estar presente para aparecer, enfim, de fato, foi um bom alerta, mas tem sido nesses três anos uma boa experiência de trabalho presidir a comissão de economia e tentar entender e interferir dentro das nossas possibilidades e nossos limites para melhorar as condições da atividade econômica no Estado, consequentemente, gerar trabalho, gerar renda, enfim, tem tido muita ajuda na comissão de economia, atualmente, por exemplo, tem um vice-presidente muito atuante, que é o deputado Carlos Osório, mas vários deputados e deputadas têm ajudado a comissão que, em geral, em suas reuniões, que não faz só audiência pública, faz também audiência pública, deputado Flávio Serafini, mas se reúne mensalmente e examina pelo menos 40, 45 projetos por sessão. Isso é uma primeira preliminar. A segunda preliminar é que eu queria já preliminarmente me associar ao deputado Osório para que a Comissão de Minas e Energia, em colaboração com a Comissão de Economia, já que V. Exª é membro de ambas, pudessem organizar em conjunto uma boa audiência pública, já que o projeto é complexo, merece toda a nossa atenção. Em terceiro lugar, deputado André Siciliano, eu falei ali ao microfone de à parte, queria até esclarecer, viu, deputado André, que quando eu usei o adjetivo lesivo, longe de mim pensar que V. Exª queria lesar o Estado, não se trata disso. Eu acho que o projeto, ou os projetos que dizem respeito ao repétuo, de alguma forma podem exercer uma influência lesiva sobre o Estado. Não é a sua intenção pessoal, de modo algum, quero que isso fique claro ao microfone. E acho que nós temos muitos pontos em comum, e o principal deles é reconhecer, e lutar contra isso que a gente reconhece, que o Estado do Rio de Janeiro só vem perdendo. Perde sem parar. Perde na questão de CMS do petróleo. Perde na questão da Alecandia. Perde na questão da fórmula de cálculo para pagamento de ROIDs e participações especiais. Então, realmente, não tem sido o pequeno esforço dos deputados e deputadas que entram mais diretamente nessa questão para tentar encontrar caminhos, seja dialogando com as autoridades do setor, seja organizando debates com a sociedade civil, seja legislando, enfim, para tentar conter esta verdadeira sangria. Recentemente fizemos, aqui neste plenário, uma audiência pública, deputado Luiz Paulo, das nossas comissões em conjunto, tributação, economia, orçamento, com o senador que era o relator da comissão especial da Lei Candi, para a regulamentação da Lei Candi, mas, infelizmente, o resultado ficou muito, muito aquém daquilo que nós mesmos havíamos proposto, porque, modestamente, a proposta que saiu da Assembleia Legislativa para colaborar com a regulamentação da Lei Candi no Congresso Nacional foi muito boa, mas, infelizmente, foi acolhida apenas muito parcialmente. Por que eu quis fazer essas preliminares? Porque a questão, talvez, inicial, ou matricial para fazer a discussão do projeto, de alguma maneira foi formulada aqui, ao microfone de aparte, pelo deputado Flávio Serafim. Por que eu penso assim? Porque o repetro, seja na fase apenas de prospecção, seja em ambas as fases de prospecção e de produção, não é bom para o Rio de Janeiro. E por que eu falo isso? E por que eu falei antes da lógica? Agora, até recentemente, o deputado André Siliano citou, estava aqui presente o ex-deputado Edmilson Valentim, que sempre militou e atuou nessa discussão de modo muito qualificado. O repetro foi disciplinado na sua versão atual pela Lei 13.586, de 28 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o tratamento tributário das atividades de exploração e de desenvolvimento do campo de petróleo ou de gás natural, institui regime tributário especial para as atividades de exploração, de desenvolvimento e de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos. Essa lei é oriunda de uma medida provisória, deputado Edmilson Coelho, enviada ao Congresso pelo presidente golpista Michel Temer e que previa aquilo que se manteve no texto, previa em seus artigos quinto e sexto dois tipos de isenção. Dois tipos de isenção. A primeira isenção constante no artigo quinto diz o seguinte, fique instituído o regime especial de importação com suspensão do pagamento de tributos federais de bens cuja permanência no país seja definitiva e que sejam destinados às atividades de exploração, de desenvolvimento e de produção de petróleo. Ou seja, deputado Andressa Iliano, todas as etapas de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos. Essa suspensão incide sobre que tributos? O imposto sobre importação, imposto sobre produtos industrializados, contribuição para o PIS-PASEP importação e COFINS importação. Quatro tributos que são objeto de isenção para equipamentos importados sem que sequer se tivesse cuidado de fazer uma menção nessa isenção, deputado Osório, a equipamentos importados que não tivessem similar nacional. Essa é uma... Viu, deputado Luiz Paulo? Essa é uma menção muito importante. Aliás, durante muito tempo, a ABMAC, Associação Brasileira de Indústrias e Máquinas, lutou muito pela inserção desse trecho na lei que a gente vai garantir a importação de equipamentos e máquinas indiscriminadamente em torno... em isenção desses tributos, o que vai gerar inequivocamente, inevitavelmente, é uma redução da atividade econômica das indústrias de produção de máquinas, de equipamentos, de peças, de navepeças no Brasil. Por isso que seria importante a gente conceder uma isenção apenas e tão somente se não houvesse equipamentos ou máquinas com similar nacional que pudessem ser comprados aqui no Brasil. Por isso que eu falei ali no microfone de aparte que além da entrega a preço de banana e eu sei que aqui no plenário tem visões diferentes do que está acontecendo no Brasil de hoje, a minha visão, todos já sabem, o Brasil sofreu um golpe de Estado em boa medida em função dos interesses do capital internacional sobre as nossas reservas de riqueza, então além de entregar a preço de banana às nossas principais reservas de riqueza, além de desmontar a política de conteúdo local que acaba com a indústria naval que já está morrendo novamente no Rio de Janeiro, Brasfel chegou a ter 12 mil empregos, hoje não tem 2 mil, Estaleira Mauá em Niterói chegou a ter 6 mil trabalhadores, hoje não tem 500, agora a tríade dessa lógica é conceder isenção para importados e matar filho de morte à indústria de máquinas e equipamentos nacional. Vejam bem, já vou lhe dar uma parte deputado Eleomar, que nessa lei do Repetro, na lei federal, no artigo 6º se concede um outro tipo de isenção, que é quando a lei diz fica suspenso o pagamento de tributos federais na importação ou na aquisição no mercado interno, aí no artigo 6º aparece a menção ao mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e de materiais de embalagem, ou seja, apenas do que tange a equipamentos e máquinas, ou seja, ao grande volume de importação, eu me refiro aqui a grandes embarcações, eu me refiro aqui a sondas perfuratórias, para todo o aparato de grande porte do maquinário desse setor que agora estará isento de importação. Ora, a quem a State Oil da Noruega vai encomendar essas encomendas, vai fazer essas encomendas? Alguém pode adivinhar? Bingo se adivinhar que é na indústria de máquinas norueguesa. De quem a British Petroleum vai encomendar essas máquinas? Alguém pode acertar com o Manchê que vai comprar da indústria de máquinas e equipamentos do Reino Unido. Há quem vai comprar total francesa essas máquinas e equipamentos agora isentas de importados? A indústria de máquinas e equipamentos francesa. É disso que nós estamos falando. Então, completa-se um cerco que começa com a entrega do pré-sal, se consolida com a eliminação paulatina da política de conteúdo local e se completa com uma isenção trilionária de equipamentos e máquinas importados por essas mesmas empresas. Então, a minha preocupação é que por mais que o projeto do deputado André Siciliano atenue a plaque a sangria limitando a adesão do Rio de Janeiro à fase de prospecção, ainda assim, nesta lógica mais geral, eu acho que esse é um elemento que é ruim para o Rio de Janeiro, que é ruim para o Brasil. Quando eu falo para o Rio de Janeiro, porque é óbvio, a indústria naval do Rio de Janeiro é uma das mais potentes do Brasil e está morrendo, a produção do petróleo aqui no Rio de Janeiro é mais importante que qualquer outro estado da federação, por isso que eu acho que por mais que haja uma preocupação aqui endossada pelo deputado Luiz Paulo de atenuar esse cerco, de atenuar essa dificuldade, de atenuar esse dreno de recursos e esse ataque à economia brasileira, ainda assim, toda a lógica do Repetro, toda a lógica do Repetro a meu ver, é nociva à economia nacional e à soberania nacional. Por isso que eu quis fazer essa discussão. Deputado Leão Marconheira, estou falando, esqueci de dar uma parte, por favor. Não, não foi não, senhor. Nobre deputado, eu tenho ouvido, estou ouvindo atentamente essa discussão, estou achando que a discussão está sendo muito rica, muito séria, onde realmente o Legislativo Municipal, o Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, mostra preocupação em relação àquilo que de mal está querendo se fazer ao Estado do Rio de Janeiro. Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, eu sou radicalmente contra as isenções fiscais dadas sem critério, sem contrapartida, sem monitoramento e sem avaliação, para saber se vai dar certo. sou contra, já falei isso, agora mesmo. Segundo, o que o governador, de forma irresponsável e entreguista, como é do feitio dele, fez com a edição desse decreto, o decreto é uma coisa, mas nós pudemos, primeiro, nesta casa aqui, entrar com um projeto de decreto legislativo, tornando sem efeito esse decreto. E mais, uma outra coisa que nós pudemos também tomar como atitude que é isto que a Vossa Excelência está apresentando, realização pelo conjunto de comissões desta casa para fazer uma audiência pública e tratar com a seriedade que merece esse tema. Por quê? Porque daí eu tenho a impressão que o objetivo é buscar, adquirir subsídios para se trabalhar um projeto, projeto de lei elaborado pelas comissões depois da audiência pública no sentido de evitar que realmente este tipo de isenção deixe de existir no Estado do Rio de Janeiro. Porque aí a lei, ela se sobrepõe ao decreto. Quer dizer, isso é o decreto. Isso faz decreto. O decreto não pode ser superior a uma lei. então eu acho que esta Assembleia Legislativa tem que começar desde já a trabalhar a elaboração de uma legislação que acabe de vez exatamente esse tipo de iniciativa voltada para essas isenções fiscais. Isenções fiscais para petrolíferas é brincadeira, entendeu? Quer dizer, não tem o menor sentido. E realmente essa tentativa de amenizar eu acho que para mim não me contempla. Eu acho que nós devemos ser contra exatamente qualquer propósito de incentivo fiscal principalmente dado para petroleiras como bem falou na intervenção de vossa excelência como que isto se dará em termos de uma reversão daquilo que é a ideia inicial de você querer amenizar. Não vai amenizar muito pelo contrário você está praticamente abraçando a todos. Obrigado deputado Leobar. E para concluir deputado Zaqueu deputado Luiz Paulo se a gente for comparar obviamente o decreto do governador com o projeto de lei do deputado André Celiano mas é evidente deputado Luiz Paulo mas é evidente que o projeto na minha opinião é menos pior que o decreto do governador é um decreto que faz a adesão a esta lógica que eu questiono e contra a qual eu me insurjo faz a adesão em todas as etapas ao passo que o projeto de lei do deputado André Celiano propõe simplesmente a adesão do Rio de Janeiro ao repétuo dentro da mesma lógica apenas na fase de prospecção. O deputado Luiz Paulo se eu entendi bem já fez protocolar um decreto legislativo para tornar sem efeito o decreto do governador é isso mesmo deputado Luiz Paulo? essa foi a sua intenção? Pois é esse é um ponto sobre o qual a gente deve trabalhar enfim de qualquer maneira eu quis deixar claro deputado André Celiano que de modo geral eu acho que essa lógica não é boa para a economia brasileira não é boa para a economia do janeiro não é boa para a nossa soberania mas evidentemente evidentemente a comparar com uma perspectiva de adesão do estado de janeiro ao repétuo em totum em todas as suas etapas seria menos ruim uma adesão limitada condicionada apenas a fase de exploração mas antes disso a discussão de fundo é interessa ao Rio de Janeiro interessa a indústria naval do Fluminense interessa a indústria de máquinas e equipamentos Fluminense e aos empregos que a gente vai perder e que já vem perdendo interessa essa lógica isso nos ajuda isso faz crescer a economia isso faz crescer a arrecadação estadual essa questão que a gente tem que se perguntar preliminamente por isso feito o esclarecimento inicial que me preocupou sobre o adjetivo que eu usei vossa silência já entendeu mas eu quero dizer que continuo continuo achando que esta lógica é ruim e não deve ser atenuada não deve ser aplacada deve ser evitada porque isso não fortalece a economia do estado não fortalece a direção de emprego ao contrário vide o que está acontecendo com a indústria naval e vai acontecer com a indústria de máquinas de equipamentos de peças e navepeças do Rio de Janeiro é um pouco a discussão que eu quero fazer o projeto ainda vai caminhar mais vai ser mais debatido é uma boa provocação para que o parlamento estadual se interesse por esse tema que é estratégico para a nossa economia e estratégico para a nossa soberania para a nossa economia e a nossa economia para a nossa economia Obrigado.